Música Sejam bem-vindos ao canal Arduino Brasil Eu me chamo Nascimento Junior e trago mais um vídeo para vocês Nesse vídeo iremos utilizar essa ponte H, a IBT2 Essa ponte H serve para controlarmos motores maiores Nesse vídeo, além de utilizar essa ponte H, irei utilizar um motor de vidro elétrico Então vamos ver tudo o que iremos necessitar nesse vídeo Além de utilizar a ponte H IBT2 Também iremos utilizar um motor elétrico Uma bateria Então essa bateria, ela tem várias voltagens Iremos utilizar a primeira 12V Mas essa é uma bateria que você pode regular É bem bacana essa bateria Por isso E além disso, claro, iremos utilizar um Arduino Todos os meus Arduinos Unos estão sendo utilizados em projetos Então eu vou utilizar nesse projeto Arduino Mega Mas a programação não vai mudar nada Então se você tiver com o seu Uno aí vai funcionar E eu vou utilizar uma protoboard pequena Então vamos à montagem Então vamos falar da bateria A bateria você tem que cortar a outra ponta dela E colocar dois Jumpers E esses dois Jumpers Eu vou ligá-lo na ponte H Mas tem um detalhe O Negativo O Jumper Negativo que vem da bateria de 12V Você tem que transformá-la em um V No canal tem vídeos ensinando como você fazer esse Jumper É bem simples Onde um dos dois V que vem do Negativo Vai para a ponte H E o outro vai para a protoboard Então esse é um detalhe Você não pode deixar escapar Então recordando Ele vem da bateria Você tem que cortar o fio Tem um preto e um vermelho O preto você vem com ele E depois você tem que transformar ele nesse V aqui Então lembrando Um vai para a protoboard E o outro vai para a ponte H Então aqui na ponte H Está vindo os dois Jumpers para cá Então o Negativo vai ficar na B- E o Positivo no B- E aqui Cadê o outro pedaço do Jumper Está indo para a protoboard A protoboard já está arrumada aqui Então ele vem para a parte negativa da protoboard Então esse aqui é o pulo do gato Você tem que fazer esse Jumper com V Um vem para a protoboard E o outro vai para o B- Da ponte H Falando um pouco da protoboard Pode ser uma protoboard pequenininha Igual essa aqui O que a gente vai fazer a alimentação? É só do GND e dos 5V Que é o positivo Então está vindo A negativa do Arduino E aqui está vindo Aquela negativa da fonte E aqui está indo um negativo Que vai ser ligado na ponte H Os 5V é a mesma coisa Vem do Arduino para a protoboard E aqui tem 3 5V Que vão para a ponte H Então a protoboard é só para isso Então tranquilo Então vamos falar agora Do motor elétrico O motor elétrico É esse aqui Ele vem com essas ligações aqui Então você tem que colocar os plugs E aqui vai sair No final dois Jumper normais Um vermelho e outro GND E eles nós iremos ligar Aqui Na nossa ponte H Ou seja M mais e M menos Então iremos fazer Essas duas ligações Dessa forma aqui Bem, fixei Todos os jumpers Aqui Então está tudo certinho Esses dois aqui Vem do motor elétrico E esses dois aqui Vem da fonte Esterga E agora Iremos fazer As ligações Da Ponte H Com a nossa Pequena Protoboard Esses dois Primeiros pinos aqui O de baixo É o GND E o de cima O VCC Então vamos fazer Essas duas ligações Bem, então já coloquei Então está aqui O GND E o VCC Que são 5 volts E agora Nesses Dois pinos Na sequência Você pula E nos outros dois Você irá ligar Dois VCC Então você pode ligar um E você vai ligar O outro Bem, é isso aqui E por último Iremos ligar Dois jumpers Que vem do Arduino Então a porta digital 5 Vem da primeira E o jumper cinza Vem da porta digital 6 Coloca aqui mais No meio do vídeo Então essas ligações Que iremos fazer Na ponte H Então GND VCC Duas VCC Porta digital 5 E porta digital 6 Que vem do Arduino Então vamos A programação E depois A demonstração Do motor funcionando Essa programação É uma das mais simples Que eu já fiz Para o canal Você vai declarar Duas variáveis Elas são chamadas RPWM E LPWM Uma vai receber A porta digital 5 A outra 6 A da porta digital 5 É o sentido horário E a porta digital 6 É o sentido anti-horário Você vai colocar Pin Mode Output nas duas Isso no Void Setup E no Void Lump Você vai Atribuir 0 Nas duas variáveis Significa que o motor Vai ficar parado Depois de 2 segundos Você vai colocar 150 no LPWM Isso aqui Significa a velocidade Então você vai fazer O motor Girar anti-horário Na velocidade De 150 Por 5 segundos Depois você vai Parar o motor Por 2 segundos E vai fazer Ela Seguir no sentido Horário Com a velocidade De 150 Por 5 segundos Só isso Então ela vai 5 segundos Sentido anti-horário Parar 2 Andar 5 segundos Sentido horário Parar 2 E novamente Ficar seguindo isso Então a programação É só isso E vamos demonstrar No vídeo Agora Acabei de ligar Aqui a fonte O motor Vai começar a funcionar Sentido anti-horário E agora ele vai Para o sentido horário Bem Como eu expliquei A programação É bem simples Ele vai só fazer O motor Girar para um lado Depois girar para o outro Você pode usar A sua criatividade Para criar N Aplicações Para esse projeto Você pode Mandar ele ligar Um portão Para o seu Carrinho controle remoto Entrar Via bluetooth Quer dizer Você pode criar Muita coisa Ou abrir Um armário Da cozinha Da sua mãe Para esse motor Ele tem força Ele aguenta Até 80kg Então é muita coisa Que ele consegue Estar carregando Ou empurrando Bem Então o vídeo Basicamente é isso Eu já fiz um vídeo Com esse motor No canal Usando uma ponte H Simples Naquele vídeo Funcionou normal Mas não é recomendado Você utilizar Para aquela ponte H Então por isso Eu fiz esse vídeo Utilizando essa ponte H Que é a IBT2 Que é uma ponte H Robusta E com essa ponte H Você não vai ter Problema nenhum E está controlando motores Maiores como esse Bem Se você gostou Do vídeo Clique No gostei Se inscreva no canal Se você não é inscrito Seja o nosso patrocinador Estamos Sempre com vídeos Interessantes No canal E crescendo muito mais Temos uma nova forma De você ajudar o canal Que são as doações Então as doações Podem ser de qualquer valor Nós estamos arrecadando dinheiro Para melhorar os vídeos Do canal E também para a participação De projetos Em concursos nacionais Junto com os estudantes De engenharia Que você está acompanhando Pelo site Então Toda sexta-feira Estamos fazendo Umas lives Se você nos acompanha Pelas redes sociais Fique ligado Quem sabe Você pode participar De uma live É só estar na sexta-feira Mais ou menos Umas 21 horas Se você estiver online Manda um oi para a gente Pelas redes sociais E a gente acaba te convidando Para participar dessa live Bem Vou terminando por aqui Obrigado pela atenção E até o próximo vídeo Tchau Tchau